Tudo bem, homens. Bem-vindos ao Slingshot. Para sua segurança, por favor, mantenha sua cabeça com a cabeça e a mão na barra. O todo o rádio. Assim, do céu. Vou segurar isso aí. Culpa sua viu, Igor? A culpa é toda dele. Desmai ou não? Sim, sonho. Tchau. Agora é a hora. Tchau. Gostou demais. Caraca da puta. É vicia, velho. É muito massa, doido. Arma de novo. Olha que visão do caralho, doido. Vai tomar no c... É muito massa, doido. Arma de novo também. Arma de novo também. Você tá duro, velho. Caralho, velho. Olha a lua, a lua, a lua. Moço do céu, velho. Oh, oh! Yeah! Essa demais nós temos que pegar. Caralho, velho. Velinho demais, velho. Bonito. Que trem que tem força, doido. Desgraçou, nós tá alto demais, doido. Muito massa, velho. Não dá medo não, velho. Dá medo não, porra. Não dá medo não. Tá alto o doido. Caralho. Uhul! Top! Pena que acabou. Paga pra nós ir lá de novo? Ei, paga pra nós ir de novo, ó. Faz o zero lá. Eu achei que dava uma meta ali. Come back! Thank you, man. Hold your feet up for me, leg straight. Yeah. Leg straight. Feet up, leg straight. Fica estreito, correto. Feet up, leg straight. Hold your feet up, leg straight. Oh, ok, sorry.